Pessoal, questãozinha de física. Temos aqui uma onda cuja comprimento, 2 metros. Frequência, 4 Hz. Queremos saber qual é a velocidade. Macete, velocidade, lambda vezes f. Pode dizer, para decorar, vamos lamber a fada. Então, esta formulazinha vai nos dar a resposta. 2 metros vezes 4, 2 vezes 4, 8 metros por segundo, porque é uma velocidade. Aqui está, então.